FACTOON EP 2020 recém lançado, intitulado Nigredo, pela Drakkar Productions Brasil. FACTOON EP 2020 recém. 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 FACTOON EP,わかursos, FACTOON EP, FACTOON EP, FACTOON EP V謀 weed. FACTOON EP. FACTOON EP, Você está no OLED, filho e aqui para dar por edio Brasil. Desta semana, trouxemos aí o lançamento da Dracar Productions, o Pacton no seu EP de 2020 intitulado Nigredo, uma obra de arte, um material de luxo uma bela produção aqui do encarte capa e jipeque em três partes com encartes fotos letras gravado no High Vontage Studios em dezembro de 2013 mas traz aí também, pra mim uma grande satisfação, um deleite músicas da primeira demo dos caras da segunda demo dos caras de 99 o Atmajor e Lucifer e Glório que eu tenho aqui em cassete e aí, ouvindo esse EP traz como bônus e a gente pode se deleitar aí com com as músicas com as faixas dessa segunda demo, que traz aí uma sonoridade, inclusive, clássica né, de uma pianista muito boa, inclusive que traz aí uma uma roupagem diferente do que deveria ser o Pacton nos álbuns seguintes, né A Agnes Levanar bom é este EP traz sete faixas essa primeira que nós ouvimos Apoteosis of Evil eu achei iluíno depois essa de fundo aí The Threel que é uma ousadia dos caras em tocar Dead Can Dance que é uma banda que eu sou fã agora foi um show dos caras de 98 e foi muito legal muito surpreendente e muita ousadia deles de tocar uma faixa do Dead Can Dance do primeiro disco dos caras inclusive numa época pós eu achei muito muito ousado muito legal porque eu não esperaria não estava esperando isso é uma surpresa pra mim uma banda de black metal como o Pacton Echo tocando um cover do Dead Can Dance a formação deste EP contou com o Conte Abgor um abraço ao Xandão um irmão grande de guerra nos locais Açael nas guitarras Malfas na bateria e Odds em Tenebres no baixo que é o querido Pedrão que toca no Mausoléu também toca no Odanás toca no Babar Oculto pessoal já cascudo aí da cena o Pacton foi fundado em 1995 é originalmente de Ourinhos São Paulo virou de São Paulo daí passou vários percalços durante a sua carreira toca de formações e tudo mais mesmo assim eles tem uma discografia bastante respeitável e novidades virão aí no Pacton quando você tem o Xandão no Conte Abgor esses dias no qual ele me presenteou com esse com esse magnífico EP que me emocionou muito ainda veio aqui dois pets para eu ornar aqui minhas jaquetas muito obrigado ao Xandão e quero destacar aí a produção realmente uma produção impecável a Drakar Productions Brasil veio com tudo já entrou com o pé na porta e está lançando coisas fantásticas e está lançando Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí